Fala galera, eu tive que finalizar esse vídeo pois, pois eu tive uns problemas na minha casa, pois a, sabe, é que eu tive que ajudar uns peixes em alguma coisa que aconteceu, que é, aconteceu um algo ruim, acabou, a casa daí acabou estragando com os especialistas em alguma casa, e aí logo vem, tá, a gente pode voltar agora a jogar, tava preparando minha aeronave, que estranho, agora vai, vou lá, se eu consigo agora, mas não mudou? uau, que estranho quer filmar isso? galera, agora a gente vai jogar Tô com vontade de ir disso uau, uau, essas pessoas que mandam a ver, eles param com isso, agora eles vão desmaiar em play La Paz, porra Santo Domingo culpa lá Drúga pula pronto como se diz 1 включida 1 Unde 2 Y Y 2 Meu deus, ainda que eu sou uma pior companhia aérea né, nossa galera me tornei pior cia aérea eu acho que eu vou me tornar pior cia aérea, a máquina me torne pior cia aérea, cia, cia aérea, nossa gente, vamos lá meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus meu deus, esse avião sofreu para um acidente fatal, não sabemos o motivo, mas enquanto isso, um helicóptero passou aqui voando baixo, e é verdade gente, passou um helicóptero aqui voando baixo, sem nenhuma freio, sem nenhum motivo eu vou te acelerar bem serviu 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 ai 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 O avião da empresa Buenos Airlines, já quebou os aviões da empresa Buenos Airlines e está muito ruim, já que ela está perto. O avião da empresa Buenos Airlines, já quebou os aviões da empresa Buenos Airlines, já quebou os aviões da empresa. Não, estou passando o Concorde, mas como o avião é muito pequeno galera, como o avião é muito assim, novo? Talvez galera, meu avião deve ter uns problemas pequenos. Vou pôr em 747. Não depende de um voo mais andar, agora é? Agora estou com a hélice. Será que eu vou conseguir ter com o tempo? Eu vou ver com a hélice. Eu vou ver com a hélice. Presidenciação do wieço na v%j Galera, olha a uniração aérea. Aqui... 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 Aqui! Deco-la! 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 Agora... Aqui... Opa! Pura! Capão desse... Olha só galera! Meu habitat natural... Meu habitat natural... Esse não é meu habitat natural... É meu habitat natural... É outro lugar no mar... Só sabendo que meu habitat natural é os mares... Mas... Mas... Essa parte não é... Onde que eu moro... Não é uma parte hein... Vamos lá! Tô tendo até um controle bom hein... Sou o melhor profissional... Temos um riacho que é aí... Foi um riacho... Um... 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 Brincadeira, essa é aérea é uma das, essa é aérea é nova, e ele tem vários acidentes. Flagship, 2018. E aí, tudo isso aí? E essa é aérea, não dá. Ele voltou a passar por dificuldades. Eu quero assim, não é novo. Ai meu Deus, tem um pico lá atrás. Eu vou abrir o desse pico lá atrás. Ai meu Deus. Tá, tá, mas aonde que é o meu descido? Aonde que é o meu descido? Eu acho que eu passei direto. Eu acho que eu passei direto. Não. Olha aqui. Agora. Agora sim. Agora. É melhor se preparar para o pão, porque agora eu pulso. É a parte mais complicada dos aeródromos. Eu cheguei. Eu cheguei. Cheguei. Ah não, vocês são loucos? Ai 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 E agora eu tô saindo da pista E quem tá aqui? Aqui! Ai meu Deus! Help! Help! Meu Deus! Deixa eu provocar um acidente Meu Deus! Só daí mulher! Eu preciso aterrissar! Meu Deus! Meu Deus! É melhor eu durar porque... Branca! 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 Não, né? Pela, vai! É só tudo a outra... Tão ficando marchando Só tem mais nitensão Taisem, que... Tais? 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 Não, sai daqui, depois hoje, depois aparece ali. Galera, eu já tô arrepiado, eu sabia que esse ponto foi... Não! 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 Que porra, Jesus! Nossa, galera, o avião hoje tá fadido. Nossa, meu avião é frágil hoje. Deve ser essa internet. Eita! Acabou. 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 Ai, meu Deus. Saco, por que eu pensei que eu me senti aparecer? Só pra poder tirar fotos com ela. Oxe, quero jogar... Meu dinheiro. Cheguei. Acabou. Acabou. Mouser Lines acaba por hoje, galera. Mouser Lines. Ah! A nossa não faz o meu lixo. Olha! Galera, isso foi visto a ser gostado. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, galera. Calma aí, galera. Eu não consigo finalizar esse vídeo, mas tchau. Tchau, tchau.